Mas é o seguinte, eu acho que os direitos hoje são iguais Se você ganha carinho, você dá carinho Se você ganha amor, você dá amor Mas se o seu marido não te ama Mete chifre nele Se o seu marido não te ama Mete chifre nele Mete chifre nele Mete chifre nele Se o seu marido é safado Mete chifre nele Mete chifre nele Se o seu marido é sem vergonha Mete chifre nele Mete chifre nele Se o seu marido é traíra Mete chifre nele Mete chifre nele Todo homem que não ama pode crer que tem pecado Se bate na mulher, merece ser condenado Oh mulher, escuta o que eu vou falar Tem homem que é machão, casa só quer mandar Mas isso não tá certo Mas isso não dá certo, é uma falta de respeito Se o homem pula seco, a mulher também tem direito Mas isso não tá certo, é uma falta de respeito Se o homem pula seco, a mulher também tem direito Se o seu marido não te ama Mete chifre nele Mete chifre nele Mete chifre nele Se o marido é safada Mete chifre nele Mete chifre nele Mete chifre nele Mete chifre nele Se o seu marido é sem vergonha Mete chifre nele Mete chifre nele Mete chifre nele Mete chifre nele Se o seu marido é traíra Mete chifre nele Mete chifre nele Mete chifre nele Ele pensa que é rei, passa a mulher pra trás E deixa escondido as bagunças que ele faz Todo dia esquece que a mulher é uma rainha Trata com grosseria, manda ela pra cozinha Tem homem garanhão, fica só no vai e vem Se você desconfia, mete chifre nele também Tem homem garanhão, fica só no vai e vem Se você desconfia, mete chifre nele também Se o seu marido não te ama Mete chifre nele, mete chifre nele Seu marido é safado Mete chifre nele, mete chifre nele Seu marido é sem engonha Mete chifre nele, mete chifre nele Seu marido é traída Mete chifre nele, mete chifre nele Mete chifre nele, mete chifre nele Se ele não dá no couro Mete chifre nele, mete chifre nele Seu marido queima rosca Mete chifre nele, mete chifre nele 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 Obrigado.